Música Chegou o momento de ter uma guia de saúde com o António Botelho da Novo Horizonte e, primeiro que tudo, um Feliz Natal. Igualmente, Pangela, bom dia, Feliz Natal. Bom dia também e quase que vinheste com o Pai Natal. É verdade, vim com o Pai Natal, já viste. Vim com o Pai Natal. Então trouxeste prendas, não foi? E os prendas são os bons conselhos. Os bons conselhos para os nossos amigos ouvintes cristãos escutando-te nesta manhã. Exatamente, mas hoje eu devia-te ter telefonado porque hoje podias ter vindo de pijamas, não fazia mal. É verdade, outra vez. Às vezes assim, companhia. É verdade, ia ter tido de pijamas. Faz assim, blue-off, pijamas. Mas levantar-se de malhão para estar frio, não? Não, não era bom para ti, não é? Não era bom para ti. Mas fica-lhe bem, fica-lhe bem. Muito obrigada. É muito quente, é muito quente para estar aqui dentro do estúdio. Bem, nesta altura do ano, talvez é uma altura onde as pessoas mais necessitam de uns conselhos, não é? Isto é verdade, né? É, porque a gente andamos sempre, já há mais de um mês, a beber demais, a comer demais, a fazer tudo demais, não é? Isto é verdade, isto é verdade. Tudo demais. Isto é verdade. E a consumir muito álcool, muitas gorduras. Muitos açúcares. O que é que acontece nesta altura do ano, quando as pessoas, assim, fazem tudo demasiado? Por exemplo, Nélia, primeiro quero dizer também aos nossos amigos ouvintes um Feliz Natal nesta manhã linda, que a família está toda junta. Exatamente. Por exemplo, hoje à noite, ontem à noite para hoje, claro, a gente, há umas grandes misturas de açúcares, de óleos, de carnes, e isto é uma grande mistura para o nosso sistema. Mesmo que lavem isto tudo com um pouco de vinho, não é, irmão? Claro, e depois vem o vinho em cima, que é como diz, é da cherry, tapa da cake. É, pensava que estava a ajudar. E isto, não, não estás a ajudar, estás a desajudar. Claro, o que acontece, e o álcool, é uma boa ideia também com o álcool. A gente, na noite de Natal, na véspera de Natal, no dia de Natal, a gente abusa muito, porque na variação há de tudo. Há os mariscos, há as grandes quantidades de açúcar, mas não é só um açúcar também. Há vários burros, há muita coisa, há muita variedade. E essa variedade, nós não estamos acostumados diariamente a comer isto. Exatamente. O que acontece, a gente leva 11 meses a trabalhar tanto, a cortar, a evitar, a tomar medicina, para aqueles que são crostrol, para aqueles que têm problemas de estômago, para aqueles que têm problemas diabéticos. A gente leva todo o ano a trabalhar tão difícil para manter uma nutrição, uma parte de saúde no nosso corpo perfeito. Chega a semana do Natal, o mês de Dezembro, como a Angélia diz. A gente começa a comer desde Dezembro. Começa o Dezembro, começa a oferecer os esculatos, os bolinhos, as festas de Natal. É praticamente 6 semanas ou 8 semanas. 6 semanas é abusar, dia sobre dia, sobre dia. Estraga tudo, não? Estraga tudo. 11 meses de trabalho para nada. E hoje eu vou-lhes dar uns títulos de, alguns trucos de parte de uma instrução que a gente pode usar. Por exemplo, para que hoje... Para quê? Para quê? Para as pessoas diabéticas, para as pessoas diabéticas e para outros comerem para o ser humano. Se comeram muitos doces ontem à noite e hoje, vão consumir mais açúcar que o normal. Meu Deus, vão conseguir uma grande quantidade de açúcar, porque não é só um bolinho, é o bolo reio. E depois é as fruturas, depois cada país... É, um dos doces. É uma grande mistura. O que é que acontece? Claro, o açúcar vai alterar. Mesmo nós que não somos diabéticas, ainda que a diabética o açúcar altera. O que é que acontece? É um exército de açúcar a mais. Só essa pessoa pode fazer com que a diabética, de manhã cedo, pegar uma colher de azeite, misturar uma colher de vinagre de maçã e uma colher de limão, espormida, misturar tudo, beber isso em junho. Isto ajuda a cortar o crostrol. Isto ajuda a cortar as gorduras que foram comidas esta noite e hoje, durante o dia de Natal, vão comer e essa semana toda. Isto é para o crostrol. Isto é para o crostrol. E para os diabetos, então? É uma colher de azeite, uma colher de azeite, meio copo de grapefruit, desculpa, grapefruit e meter também uma colher de canela. Misturar isto tudo e beber em junho. Só meio copo de grapefruit? Uma colher de fruto, uma colher de azeite de chá e meter uma colher, meio colher de canela dentro e mexer e beber. É bom. É bom? É. Ok. Já, eu vou tomar o teu conselho. E isso ajuda a cortar e abaixar o açúcar do... E então para o colesterol é uma colher de... De azeite, uma colher de... De sumo-limão. De sumo-limão e uma colher de... Ou apple cider. De azeite de vinagre de maçã. De maçã. Vinagre de maçã. E misturar... Misturar, beber em junho. Uma vez por dia. Uma vez por dia e o máximo de três dias. Ok. É claro, e isto não é para todos os nossos amigos e ouvintes que estão a escutar, porque há certas medicinhas que não podem tomar... Nem grapefruit. Nem grapefruit, nem limão. Nem limão, não. Só para aqueles que podem, podem fazer para aqueles que não. Beber um copo de água morno de manhã, bem quente, ajuda a cortar as gorduras e abaixar o açúcar. Isso é bom, eu gosto de fazer isso, porque a gente mesmo agora... Até para perder peso é bom. É bom, é. E agora não é tanto, é que a gente não só engordamos, mas a gente se sente cheias. Sempre. A pessoa fica sempre farta e baixada. E inchada, e baixada. E não tens gordas, é inchaço que vai desaparecer um dia. Que vai desaparecer. E a água quente de manhã ajuda a acelerar as enzimas do corpo. Sim, sim. E isto é muito importante para esta semana de gatal que a gente abusa todos. E o facto que as pessoas abusaram durante esta altura pode alterar muito a vida deles se controlaram durante todo o ano? Vai levar mais um ano para controlar? Pode levar, olha, pode levar aí talvez três a quatro meses por causa de um mês. Pode levar três a quatro meses ou mais para controlar não só o colesterol, o diabetes, problemas de pessoas, problemas digestivos, problemas do intestino, problemas, como ela diz, inchados e problemas do estômago. A gente devíamos ter feito este segmento há um mês. No princípio. Há um mês que era para as pessoas. Há um mês que era para as pessoas. Mas pelo menos estás a dar aí às pessoas uma receita que pode melhorar a situação. E para aqueles amigos, amigos e ouvintes que estão a ouvir, aqueles que querem, que são normais, que estão sendo-se inchados, todos os dias, por nove dias de manhã, comer uma que era de azeite pura de manhã. Qualquer tipo de azeite, claro. Qualquer tipo de azeite pura, de bom azeite. Tomar isto e beber um copo, logo em cima depois, um copo de água quente, como fosse um chá, vai à casa de banho, vai se limpar tudo. Ok, eu vou fazer isso. Vai se limpar tudo. Só que tudo o que comer vai para fora. E depois eu vou dizer aos telespectadores o que é que se está a acontecer a mim todos os dias. Depois, isso é verdade. E também, claro, temos... Doar nota disso. Isso é verdade. Também temos um medicinho que é para limpar o... lá em Arvangar é para limpar o estame da pessoa agora depois de Natal. O que acontece hoje, especialmente agora no princípio do ano, as pessoas começam logo a fazer um detox. A procurar-se um detox, não é? E a gente, no próximo assignment, a gente vai falar sobre um detox. Vamos fazer isso então, falar sobre um detox. Já que temos a terminar, eu queria te desejar a ti, a tua família e a todos os teus clientes, que são muitos amigos também do programa de Gente da Nossa, um Feliz Natal. E vamos falar no Ano Novo. Eu sei que tu também trouxeste uma equipa contigo, a tua equipa de Novo Horizonte está aqui hoje no nosso estame. Está para desejar a nossa comunidade, os nossos pacientes, um Feliz Natal de um Ano Novo bom. Também quero desejar a Anhele um Feliz Natal para si e para a sua família. E eu quero agradecer a gente por ter a ver, por todo o suporte que dei a Arvangar Novo Horizonte e esperamos estar cá várias vezes. E acho que a Anhele é uma das minhas preferidas hostas que eu conheço. Oh, thank you. E é um dos shows que eu mais preferido, principalmente o que ir, o vosso show, para estar cá. E estou muito contente que a Arvangar Novo Horizonte faz parte da gente nossa. E quero que esta amizade da gente nossa com a Arvangar Novo Horizonte dure muitos anos. Muito obrigada. Que a gente vai festejar muitos anos juntos. Foi um prazer estar este ano com a Anhele e a gente nova, a gente nova TV. É um prazer enorme estar cá e quero desejar a toda a vossa equipa também um Feliz Ano Novo. E um Natal muito feliz. Muito obrigada. Também és o meu Pai Natal preferido. Obrigada. Anhele, obrigado e até à próxima. Adazinho. Eu sou a Ana Goulart e queria desejar um Santo e Feliz Natal e um Prospero Ano Novo, para os nossos pacientes e para as vossas famílias e para a minha família de domingo. Sou a Sándia Figueiredo e quero desejar a todos os nossos pacientes um Feliz Natal e um Prospero Ano Novo. Sou a Paula Botelho e quero desejar a toda a comunidade portuguesa e os nossos pacientes um bom Natal e um Feliz Ano Novo. Sou a Melania Ginete, queria desejar um Feliz Natal para os nossos pacientes e um Prospero Ano Novo. Quero desejar a toda a nossa comunidade portuguesa e os meus pacientes um Feliz Natal, um ano novo muito feliz, com muita amizade, paz e alegria. Também quero agradecer a gente da nossa TV por todo o suporte que têm dado a arvangar em um presunto, um Feliz Natal e que o ano 2001 seja melhor para nós todos. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto